Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje eu estou com o Salmo 91 aberto aqui na minha frente e eu peço ao nosso Senhor Jesus, que todas as bênçãos, proteção, livramentos que o Salmo 91 promete estejam sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu sinto que tem bênção chegando, eu sinto que tem bênção chegando. Só em falar que eu me arrepio, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto que tem bênção chegando, eu sinto que você está perto de viver um tempo de colheita, ou seja, tudo aquilo que você plantou, tem plantado em oração, você está prestes a receber. Mas é nesse momento que o inimigo mais se levanta, é nesse momento que o inimigo começa a atacar várias áreas da vida de uma pessoa. A pessoa pensa o seguinte, meu Deus, de onde está vindo tanto problema? De onde está vindo tanto problema? De onde está vindo tanta luta? Do nada, do nada está acontecendo isso, acontece aquilo, não é do nada. É porque no mundo espiritual o inimigo, entenda isso, o inimigo já viu que algo de bom está para acontecer com você. Por isso, nesse dia, nessa sexta-feira, eu quero orar o Salmo 91 com você, quero pedir a Deus que venha fazer cair por terra todo e qualquer ataque espiritual e eu quero te dar aqui, eu quero te falar algo aqui que eu creio que vai abrir também os teus olhos. Deus, se você estiver passando por situações semelhantes, você vai entender que realmente é o mundo espiritual, amém? Eu quero que você, já nesse momento, escreva aí abaixo, Senhor, que todos os ataques espirituais contra a minha vida caiam por terra. Escreve aí, por favor. Você que o Espírito Santo está trazendo aqui pela primeira vez nessa corrente de oração, eu digo sempre aqui que eu não acredito em coincidência, em obra do acaso. Se Deus está trazendo você em uma corrente de oração, não é à toa, não é em vão. Ele sabe o que você está passando, Ele quer te ajudar, por isso Ele trouxe você aqui. Aqui é oração, eu não falo aqui de religião, de placa de igreja, eu só falo de Deus, da palavra dEle, que inclusive está aberta aqui no Salmo 91. Vou orar por você agora e se você diz assim, bispo, realmente, Deus sabe o que faz, eu estou precisando de oração, ore muito pela minha vida, olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se, consegue? Você vai clicar, é gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar, no exato momento que você clicar, o seu nome será registrado nessa corrente de oração. São mais de 23 milhões de nomes que eu apresento a Deus todos os dias, nomes que estão escritos e registrados. O seu também será apresentado em oração, tá bom? Clique na palavra inscrever-se e eu peço a você também que clique no símbolo do gostei, tá certo? Eu quero orar o Salmo 91 e para você que está na campanha de Daniel, para você que está firme no seu propósito, você que escreveu o seu pedido de oração, colocou na sua agenda, a minha está aqui, a minha está aqui, todos os dias eu tenho apresentado onde eu vou, eu levo, porque eu creio, eu creio que o mover de Deus será muito grande, mas eu quero chamar atenção de algo para você, inclusive, eu estou recebendo, eu mostro aqui testemunhos, mas hoje eu vou falar aqui um relato que eu recebi lá no Instagram, que a ovelha escreveu lá, aqui não é testemunho, é um relato de ataques espirituais, não só ela, como várias pessoas já falaram para mim, aconteceu isso, do nada eu comecei a brigar com meu marido, meu marido começou a brigar comigo, essa época que você está fazendo esse propósito, você tem que ter muita sabedoria, para conseguir, você tem que ter muita sabedoria e pedir discernimento espiritual, discernimento espiritual é a capacidade de você entender se algo ali é físico ou algo é espiritual e quando você entende que é algo espiritual, você age com sabedoria, você não dá brecha ao inimigo, você não dá brecha ao adversário, uma ovelha falou comigo, tanto ela quanto o marido na campanha de Daniel, a ovelha já aqui ora todos os dias, faz os propósitos todos e agora nessa campanha de Daniel, agora que nós estamos, ela disse que do nada, do nada ela e ele brigaram, brigaram, discutiram, ficaram sem se falar e os dois na campanha de oração, ela disse para mim, meu bispo, na oração da meia noite a gente sempre orou junto, os dois juntos, orando as orações sempre fazemos juntos e do nada brigamos e aí ficamos sem nos falar, logo na campanha de Daniel, então tem algo estranho, tem algo que não está normal, não é? E ela disse que na oração da meia noite, agora, teve uma oração da meia noite, acho que dois dias atrás, que eles estavam separados, separados assim, um de um lado na casa e o outro no outro, ela no quarto e ele na sala, só que ela disse assim, eu estava com, tão chateada que eu disse, eu nem vou orar, eu nem vou orar e ele na sala com celular, orando a oração da meia noite e ela no quarto e ela disse assim, meu bispo, não foi coisa da minha cabeça, não foi coisa da minha cabeça, eu estava dentro do meu quarto e ele estava na sala com celular orando e nós dois brigados, ela disse que de repente ela viu passar assim, passar na frente dela uma mulher, ela disse, eu vi passar na minha frente uma mulher, a fisionomia era como se fosse uma mulher muito velha, ela disse, eu me arrepiei, eu dei um grito e fui para a sala correndo e aí eu abracei meu esposo, fiquei com medo, ela disse assim, ali eu entendi, eu entendi que ali foi o inimigo, porque nós estávamos brigados e eu comecei a gritar em casa e falar, ela disse que começou a falar, está repreendido e dizer para o inimigo, diabo você está repreendido, aqui não, na minha casa não, ela disse que naquele momento ela entendeu que o inimigo estava se levantando para deixar os dois separados, deixar os dois afastados para impedir a bênção dela, então ela disse que chorou, chamou o marido, fez as pazes, pediu desculpa, ele também pediu desculpa a ela e aí ficaram juntos, ali ela entendeu, isso não é normal, ela disse, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi isso na minha vida, mas ela disse, eu tenho certeza que não foi algo da minha cabeça, eu digo para você, não foi algo da cabeça dela, isso é algo espiritual, eu lembro só quem é ovelha mais antiga aqui, de quatro anos atrás, quatro anos atrás, eu lembro que eu fiz uma oração, um propósito a meia noite uma vez e eu pedi para as pessoas consagrarem um azeite, eu falei, meia noite em ponto, você vai ungir sua casa, você vai ungir sua casa, ungir toda a sua casa meia noite, a unção da meia noite, lembrei agora o nome, unção da meia noite e eu recebi tanto vídeo, você que é uma pessoa mais antiga aqui na corrente de oração, você lembra, eu mostrei aqui os vídeos, eu recebi vídeo no momento da oração, no momento da oração, a pessoa gravou o vídeo, está lá, a minha voz lá na oração, o piso da casa, fez assim, estourou, sabe, ele subiu assim, o piso da casa e ali Deus me falou que naquela casa, tempos atrás, foi feita uma obra de maldição enterrada ali há tempos atrás, antes daquelas pessoas morarem ali, então assim, muito relato, muito relato de libertação aconteceu já quando eu fazia um propósito voltado somente para a libertação e esse propósito que nós estamos agora da campanha de Daniel, ele é fortíssimo, mexe muito com o mundo espiritual, por isso que eu disse para você, jejue todos os dias, pelo menos uma hora, leia, leia ou ouça o Salmo 91 uma vez por dia, porque isso ajuda a quebrar todos os ataques espirituais, quanto mais próximos chegarmos do final da campanha, mais o inimigo vai se levantar, entenda isso, porque ele sabe que se você for até o final, você terá sua vitória, então se blinde, se proteja em oração, mas não desista, ore, se blinde, se proteja em oração, mas continue orando, tá bom, quando a gente menos esperar, já chegou o dia 21, final da campanha e eu creio que grande será a nossa vitória, glória a Deus, eu estou com o Salmo 91 aqui agora, nós vamos orar, você vai orar comigo o Salmo 91, antes de orar, eu quero só enfatizar aqui, lembrar mais uma vez para as ovelhas queridas e amadas de Manaus, que dia 4 de agosto estarei com vocês aí na Arena da Amazônia, né? Na Arena da Amazônia, ou Arena Amazonas, não é isso? Eu vou estar aí no estádio, vai ser lindo o nosso encontro, será às 9 da manhã, agora eu te digo, chegue cedo, chegue cedo, tá bom? Todas as minhas ovelhas irão receber gratuitamente a pulseira do Salmo 91 e que Deus te proteja, te guarde, te livre de todos os males. Quero aproveitar também para pedir a Deus que abençoe a todos os mais que vencedores, é através de Deus e de vocês que nós iremos conseguir fazer esse grande evento, um grande evento em um estádio para as pessoas entrarem sem pagar nada, nós vamos pagar o aluguel, pagar o som, pagar tudo, as pessoas que entrarem, entrarão 100% gratuitamente, 100% gratuito. Amém? Glória a Deus! Nós vamos orar. Antes de eu orar, eu peço a você agora, você conseguiria compartilhar essa oração com 5 pessoas? Pelo WhatsApp, só você clicar aí abaixo na palavra compartilhar. Quando elas entrarem aqui, já entrarão ouvindo o Salmo 91. Eu espero que elas estejam em casa ainda, que elas não tenham saído para o trabalho já, para que elas saiam debaixo da bênção, debaixo da proteção. E eu tenho certeza que não é a tua o que eu estou pedindo, Deus sabe o que faz. Você pode fazer isso, compartilhe aí por favor com 5 pessoas, tá certo? E antes de orar, você está na campanha de Daniel. Você, seu marido, ou você e sua esposa, na campanha de Daniel, vigie, se unam mais ainda, porque o inimigo ele vai querer se levantar, principalmente na área sentimental, para colocar briga, para colocar tribulação, para que vocês se enfraqueçam na oração. Então, ó, se unam mais ainda, não deixe o inimigo ter vitória sobre vocês, tá bom? Tá certo? Vamos orar. Vou colocar ao fundo de oração. Aleluia. Com muita fé, declare comigo as poderosas palavras e versículos do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã, e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Você que tem o seu pedido de oração escrito, coloque a mão assim como eu vou colocar na minha caderneta, coloque e declare assim, eu creio que Deus está fazendo a obra e os meus pedidos serão respondidos. E todo o ataque do inimigo contra a minha vida já caiu por terra. Amém. Amém? Você toma posse? Ovelha querida, eu te peço agora, antes de você sair, compartilhe essa oração com 21 pessoas. Você consegue? Compartilhe. Quero profetizar que cada compartilhamento desse é uma bênção que você está lançando e enviando na vida de alguém e uma bênção que voltará em dobro para a sua vida, tá bom? E você que entrou no momento da oração, está aqui pela primeira vez, clica aqui abaixo na palavra inscrever-se para que seu nome venha a ser escrito, registrado nessa corrente de oração, tá bom? 18 horas nós voltamos, orando mais uma vez na hora sagrada, no horário da viração. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Bom dia, que Deus te abençoe.